Ah não, aqui, por que não coloca o outro? Aqui não tem como me defender? Andando pra frente? É, não, mas aí é com... Ah, tá, tá, entendi. Não posso sair de círculo ou não, viu? No círculo tá? Tá. Tá, tá, tá. Ah, tá. Ah, vamos colocar um de zumbi que é melhor. Ah, não tem uma lanterna maior, não? Ai, meu Deus. O que que foi? A porta, né? Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu quadradinho é pra ir pra lá. Tá, tô indo, meu Deus. Minha lanterna não tá funcionando. Minha lanterna não tá funcionando, não. Ai, que bom. Minha lanterna não tá funcionando, eu tô no escuro. Ai, não, chegou. Agora funcionou. Tá. Dá pra lá? Tá. Tá. Ah, nem, não deu muito certo. Ah, nem subiu. Achei que era uma cobra. Vai pra frente. Viver, meu Anderson. Tá. Tá, 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 tá. Ah, não. Aqui, vamos colocar o de terror mesmo, é mais fácil. Ele deu de terror. Não, de terror, não. O outro. Ai, meu Deus. É pra subir? Ah, não. A lanterna é... Vai dentro do circo. Tá, o Anderson, calma. Nossa Senhora. Essa fumaça... Essa fumaça... Mede cair. Meu Deus. Meu Deus. Oi, 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 oi. Ai, meu Deus. Não sei. Ai, tinha uma coisa que encostou em mim. A minha lanterna. Ai, meu Deus. A lanterna. Porra, você fala a lanterna. Cadê a lanterna? Mano, porra, porra. Pra onde? A lanterna, não tá funcionando. Nossa, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A lanterna, não, Anderson. Meu Deus, eu não estou de escuro. Cadê a porra do trem? Ai, meu Deus. Ai, não. Não, não está dando certo. Meu Deus, tem a cadeira ali. Vai pra lá? Ai, pra onde? Eu estou meio no circo. Eu estou no circo. Ai, meu Deus. Outra porta do caralho. Ih, cozinha é feio. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Nem é nada. Ai, que caralho. Pode estar acabando. Ai, eu puse o limpo de novo. Meu Deus. Meu Deus. Cadê a lanterna? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não pude. Cadê a lanterna? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá morrendo, meu Deus. Cadê a lanterna? Meu Deus. Meu Deus. Cadê a lanterna? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O meio do céu. O meio do céu. Ai, pelo amor. Ai, meu Deus. Ai, não vou não. Tem que eu vou voltar para trás. Para trás. Para trás, para trás. Mas tem uma coisa lá. Meu Deus Cadê a linterna, gente? Meu Deus Tá, tô indo O circo Tá entrechirando aqui Peraí, onde é que eu saio? Vem daqui Vai, ciclo ordinário Vem daqui Vem daqui Me olhei Tá tão somado que ele vem Demônio Cadê a lampu? A luz da lanterna Ah, meu Deus Tem alguma coisa lá Eu tenho que entrar? Ah, meu Deus Eu tenho que entrar Nossa Nossa, onde é um buracão? Não quer andar, não Misericórdia Misericórdia Não tem que andar? Meu Deus Eu tô tentando Eu bati a cabeça Peraí, eu vou voltar Meu Deus Eu tô tentando Eu tô tonta Eu tô tonta De tanto descer e subir a escada Eu tô tentando Ai meu Deus, não sei amor, não sei, não sei, mas já deu não, tô indo, meu Deus, ah meu Deus, vai prestar, Meu pai, Ai, o que é isso? Quem é que quer em sua consciência um trem desse? Vai pra descer? Ai meu Deus, mas que já deu não, ah? PISABLO 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 A CIDADE NO BRASIL